Olá gigantes, aqui é Marcos Bittencourt e como sempre já peço a sua inscrição aqui no meu canal. Se está assistindo pela primeira vez os nossos vídeos, por favor, a sua inscrição é muito importante para o nosso projeto. E se por acaso você já está inscrito, considere se tornar membro aqui no nosso canal. É muito importante para que nós possamos levar este projeto, esses vídeos de alta performance, de inovação, empreendedorismo e direito para mais pessoas. Para ampliar este projeto, você pode nos patrocinar, você pode colaborar. E o tema de hoje que nós vamos conversar é algo muito interessante, algo que faz muito sentido para mim e talvez seja interessante também para você destravar algum projeto que está ali parado no primeiro momento. Foi inclusive aqui uma sugestão de um amigo meu, o professor Rodrigo Pironti. Inclusive, trabalhando naquele vídeo que nós já conversamos, Hércules versus Anteu. Aquela ideia de que você tem que arriscar a própria pele para adquirir conhecimento, para crescer, para se desenvolver. Então vejam só. A ideia que nós temos aqui é trabalhar uma expressão dos gregos, patemata, matemata. Norteie o seu conhecimento pela dor. Por isso, é muito interessante você analisar quando tem diversos projetos a desenvolver. Às vezes por uma questão de medo, às vezes por uma questão de receio, às vezes uma questão de não querer sentir dor. Você acaba escolhendo alguns projetos mais tranquilos, mais confortáveis. E talvez esse não seja o melhor caminho se você está realmente querendo se desenvolver. Então imagine o seguinte, vamos colocar aqui a minha situação mais ou menos. Então vamos imaginar que eu tenho três projetos. O primeiro projeto, continuar dando aulas. Vamos imaginar o projeto de continuar dando aulas agora no ano de 2020. Veja, isso é interessante, eu vou me aprimorando, mas é um caminho já confortável para mim. Eu já leciono há mais de 20 anos, sei que não parece, mas eu leciono há muito tempo. Então veja, é um caminho confortável, eu não vou me arriscar tanto. Bom, vamos imaginar um segundo projeto. Talvez aqui um segundo projeto seja continuar ali, apresentar as minhas palestras em determinados eventos, em determinados congressos. É algo muito interessante, é algo que me atrai, mas talvez ainda faça parte ali da minha chamada zona de conforto. Talvez eu não possa me desenvolver tanto quanto eu queira nesse setor, que num primeiro momento eu já trabalho há algum tempo. Também é algo muito confortável para mim. Agora vamos imaginar, por exemplo, um terceiro projeto. Quero me tornar, aqui vamos na imaginação, chefe de cozinha. Veja, chefe de cozinha, eu me alimento bem, eu como bem, mas chefe de cozinha é algo que já sai da minha zona de conforto. Eu já vou entrar num outro setor, numa outra área, numa outra disciplina. Isso vai me demandar muito tempo, isso vai me demandar muitos sacrifícios. Talvez, se eu quero realmente desenvolver outras habilidades, talvez seja esse caminho que eu deva buscar. Então, note, quando você busca o caminho mais difícil, mais complicado, talvez essas palavras não sejam muito interessantes. Difícil, quando você menciona, já dá preguiça de você começar. Quando você fala que é algo complicado, também não é muito interessante. É sempre melhor utilizar a palavra desafiador. É um desafio que nós temos, porque isso nos dá um ânimo, um ânimo novo. É tão bacana quando alguém nos desafia para um determinado projeto. Você se sente revigorado para buscar essa atividade. Então, veja, o caminho da dor, talvez seja esse o significado. A dor nos mostra qual é o melhor caminho para realmente nós crescermos. Então, fica essa mensagem para a gente pensar na cama. Eu sempre estudo a respeito do sono, queria até dormir mais para produzir mais. Nós já conversamos a respeito disso. Mas aqueles 15 minutos antes de dormir é algo interessante para você fazer, às vezes, um balanço do dia e você verificar quantas tarefas, quantos desafios você conseguiu ultrapassar. E lembrando sempre, cada cicatriz é um troféu que você tem. Cada cicatriz é um aprendizado. Essa é a ideia principal. Sucesso!